O humorista Chris Rock, que falou a famigerada frase triste direcionada à esposa do Will Smith. Ele se pronunciou sobre esse tapa, sobre essa agressão que ele sofreu? Sim, ontem ele teve a primeira aparição depois disso tudo que aconteceu, né? Ele que se apresentou, ele tem um show, um stand-up, né? Ele é comediante, tem um show. E ontem ele estava lá em Londres, se não me engano, enfim, em Boston, perdão, em Boston. E o show dele chama Morte do Ego. E aí ele estava lá se apresentando e ele já chegou falando, olha, se vocês acham que eu vou falar sobre o acontecido de domingo, vocês estão enganados, eu ainda estou processando tudo aqui que aconteceu. Ele não digeriu ainda. É, ele não digeriu ainda. Ele basicamente fez que nem a Daniele Vinicius com aquele caso do André. Eu não tenho nada para informar. É, ele pronunciou falando que não vai se pronunciar. Foi basicamente isso. Ele começou falando, e aí Boston, se vocês estão aqui para que eu fale sobre o acontecido de domingo, eu não vou falar, eu ainda estou processando tudo o que aconteceu. E isso pegou todo mundo de surpresa, porque no último, na madrugada, né? De domingo para segunda-feira, eu acho. É, exatamente. Eu sabia. Tanto que, na madrugada, de domingo para segunda, todo mundo comprou, vendeu mais ingressos para esse show do que o último mês inteiro. Eu estou falando aí. Gente, é um negócio que é bom do lado dele. É, igual você ir no show do Los Hermanos e não tocar na Júlia, né? O que você foi fazer lá? A gente está falando sobre pronunciamento, a academia do Oscar, vai em Hollywood. E se pronunciaram, o que vai acontecer com o Will ou não vai acontecer? É, a gente falou aqui que o Will poderia até perder a estatueta, né? Mas isso não vai acontecer. Só que ele pode ter aí um processo. Isso porque ele se recusou a sair. Depois que ele deu um tapa, né? Na cara do Chris Rock, ele foi expulso. A academia falou, olha, você precisa sair aqui do local. E ele se recusou. Ele se recusou. Ixi, isso eu não vi não. Caramba. É, pediram para ele se retirar. Pediram para ele sair da balada. E ele falou que não, que não ia sair. Mas isso, tipo assim, eu queria até saber como é que foi. Aí ele estava ali, o Chris, para poder falar que o Will tinha ganhado. Não, não. O Chris não estava anunciando o prêmio de melhor ator. Ah, tá. O melhor ator era o último ali. Aconteceu tudo isso, depois que o Will recebeu o Oscar, né? E aí eles pediram, olha, você precisa se retirar, teve agressão. E ele não saiu. Então agora a academia está estudando aí como que vai ser essa punição. Se o segurança do Gustavo Lima estivesse lá, ele tinha saído. Tinha saído, né? Não tinha subido no palco, talvez. Não tinha sobrado nada do Will. O humorista lá, o Chris Rock, está falando, cadê o segurança do Gustavo Lima para o meu palco, por gentileza?